E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Raí e pessoal hoje neste vídeo vou mostrar para você como você pode desativar o online aqui do TikTok. Mas antes eu quero pedir para você já ir deixando o seu like aqui abaixo, inscrevendo-se em nosso canal e ativando as notificações, porque assim que saírem novos vídeos vocês vão ser um dos primeiros a serem notificados, ok? Para começarmos a gente acessa o aplicativo do TikTok e acessando o aplicativo do TikTok você vai tocar sobre o seu perfil no canto inferior direito. Aqui no seu perfil você vai clicar sobre os três pontinhos no canto superior direito e clicando aqui ele já vai dar para vocês quatro opções e nessas opções você vai procurar e clicar sobre configurações e privacidade. E clicando aqui em configurações e privacidade você vai procurar pela opção de privacidade, normalmente aí é uma das segundas opções, ok? E você localizando você vai clicar. Clicando aqui pessoal, vocês já vai ser levado para essa parte aqui e vocês podem ver que ele já vai estar mostrando aqui para vocês uma opçãozinha e ela vai estar habilitada que é a opção de status de atividade. Vocês podem ver aqui abaixo que quando esta opção for ativa você e os seus seguidores que você segue de volta verão status de atividades um dos outros, ou seja, quando isso aqui está ativado você vai conseguir ver e vai exibir quando você estiver online. Para você desativar, clique aqui sobre e pronto pessoal, você já vai estar ocultando o online do TikTok, porém você também não vai conseguir ver as pessoas que estão online e eles não vão conseguir ver. Quando a opção está ativada você vai conseguir visualizar e eles também, ok pessoal? Então é isso, é dessa forma que você desativa o online aqui do TikTok. Vou ficando por aqui, foi um vídeo super rápido ensinando vocês a desativar o online do TikTok. Se eu ajudei, inscreva-se no canal, ative as notificações e compartilhe esse vídeo aqui com o máximo de amigos que você puder para estar dando aquela força aqui para a gente.